Música Olá Megadriveiros, bem vindos a mais um vídeo Carlão falando na área galera, beleza? Bom, esse é mais um Caçada Gamer galera E eu trago aqui pra vocês algumas aquisições que eu fiz No site das lojas americanas, obviamente Não estou ganhando nenhum merchan com isso Mas é bom sempre avisar que vocês também podem comprar E alguns jogos que eu peguei mesmo Nas Caçadas do Megadrive Vamos botar aqui pro ladinho E vamos começar a ver Já sem delongas o que eu consegui nessa Caçada Gamer E pra você que curte o canal Já peço pra deixar o like e se possível Compartilhar o vídeo pra dar aquela força Beleza galera? Bom rapaziada, o primeiro cartucho, eu peguei dois cartuchos Na realidade de Megadrive O primeiro é esse aqui, olha Mickey Mania The Timeless Adventure of Mickey Mouse Cara, um jogaço Uma parceria feita entre a Sony e a Sega Que fez o lançamento desse clássico aqui do Mickey Não sei se vocês já chegaram a ver Tá bem conservadinho Óbvio que tem que dar uma limpadinha nos contatos Tá galera? Que eu testei assim duas, três vezes Pegou lá pela terceira, quarta vez Que pegou o cartucho Ela é original americana, tá? Para foros americanos também Feita nos Estados Unidos E original americana da Sega É, um jogaço galera O Mickey ele vai meio que andando Em uma linha do tempo Então você começa jogando com o Mickey Até em preto e branco Depois você vai jogando com outras Partes assim da história do Mickey Muito legal Recomendo, isso é um jogaço Eu paguei baratíssimo nesse cartucho E foi uma das aquisições que eu mais gostei Que eu fiz no começo desse mês rapaziada A outra aquisição Ao mesmo tempo que eu gostei muito Eu fiquei meio chateado Por causa disso aqui, olha É a caixa original do cartucho de Mega Drive Beleza galera? É a caixa originalzinha do cartucho de Mega Drive Ela tá maltratadinha e tal Mas era só fazer uma Fazer aqui uma capa, tudo bem Só que ela veio sem aquela parte plástica Tá vendo? Onde você bota em cart E vocês vão até ver que a caixinha é original da Capcom Olha Tá vendo? Até o alto relevo da Capcom É uma pena Porque o cartucho galera É esse aqui É um Super Street Fighter 2 Special Champion Edition Original americano Genesis também Esse aqui por incrível que pareça Foi fabricado no Japão pela Capcom Parafusos americanos Mas é um cartucho americano Só foi fabricado lá Olha, esse aqui já tá bem mais conservadinho Você vê ali o douradinho dos contatos Muito bem conservadinho Esses dois cartuchos eu acabei pegando junto Galera Minha única tristeza É que infelizmente Essa caixinha aqui vai ficar de enfeite Porque não tem aquela parte plástica Então fica um pouco difícil da gente Conseguir colocar o jogo ali de volta Colocar uma capa As outras aquisições Eu fiz mediante compras nas lojas americanas E vou falar os respectivos preços para vocês Galera Porque eu paguei muito barato O primeiro game foi esse aqui Olha o preço de lançamento dele Galera R$ 49,90 R$ 50,00 no jogo Eu só deixei ele previamente aberto Só para a gente não perder tempo O primeiro jogo foi esse aqui Galerinha Olha O Race On Um jogo meio náscara assim Sabe qual é? Mas também tem carro de Fórmula 1 Bem bacana Não tem kart Eu vou dar uma aberturinha aqui Vou tapar o serial Obviamente Porque Só vem com serial Não tem kart Aqui apenas o CD Uma pena Nesses jogos modernos Mas é um jogo que apresenta um gráfico bem bacana Como ele mesmo fala aqui Jogo oficial dos dois maiores espetáculos do mundo Nas provas de carro Bem bacana Me interessou muito Eu resolvi pegar Para a gente jogar E quem sabe Fazer uma live Com ele Deixa eu dar um espacito aqui Para pegar o próximo jogo Que foi um jogo Que me chamou a atenção Inclusive pela trilha sonora também Que é esse aqui galera Zumbie Driver Eu deixei aqui Fiz naquele esquema também Vou tirar aqui O plástico Para vocês Bom Está aqui galera Zumbie Driver O bacana disso aqui Que no bônus Ou seja Dentro do disco Ele já vem com a trilha sonora do jogo E a trilha sonora desse jogo Zumbie Driver É muito legal Basicamente galera Vocês podem até dar uma olhada aqui Aqui ele dá um resumo muito bom Do que é o jogo Lute nas ruas de uma cidade Infestada por mortos-vivos Para salvar os sobreviventes De um desastroso acidente químico Que transformou a maioria da população da cidade Em zumbis famintos por cérebro Cara É bem bacana Lembra um pouco assim O jeito de pilotar Rock and Roll Race Não tem muito a ver Mas aquele jeitinho de andar com o carrinho Bem bacana Eu não conheci esse jogo Um colega meu me recomendou E também foi bem baratinho Deixa eu abrir aqui Ele também não tem manual Apenas o disco Mas para a gente também não sair tão para baixo Pelo menos ele vem com a trilha sonora Já é um alento Vamos dizer assim para a gente Vou colocar aqui Esse cara aqui E por último esse aqui galera F1 Race Stars Cansei de ver ele Aquele mesmo esqueminha que eu falei para vocês Já deixei previamente cortado aqui em cima Cansei de ver esse jogo na Steam Achei muito bacana É uma corrida de kart Com alguns dos maiores pilotos Todos os tempos da Fórmula 1 Muito bacana Cansei de ver esse jogo na Steam Ele era até carinho Acho que era 30 reais 40 reais esse jogo na Steam Também foi indicação do Rodrigo Meu parceiro para todas as obras aí do canal E ele falou Carlão aproveita e compra para mim Que está muito barato O teu está aqui Tá Rodrigão Abri aqui Ah esse aqui já veio com manual Até com código de barra O CD né Obviamente Hum Esse encaixe aqui eu até já vi Atrás tem um serial Tá rapaziada Deixa eu só tapar ele aqui Pronto Que é para você jogar o Fórmula 1 2012 online Não é bacana Encartezinho pelo menos né E aqui o F1 Racer Stars Olha aqui Ele é totalmente em português Está tanto o jogo Quanto o encarte Isso é bem bacana Corra junto com Fernando Alonso Lewis Hamilton Sebastian Vettel Para se divertir na Fórmula 1 De um jeito completamente novo Prepare-se para correr E receber a bandeira quadriculada Em circuitos incríveis Além de usar Grande variedade de itens especiais Para ultrapassar seus adversários Ou seja É quase um Mario Kart rapaziada Só que No kart Os pilotos de Fórmula 1 Que a gente está acostumado A ver Bem bacana Isso aqui eu até estou Opa Saiu um número aqui Vou ter que dar uma Editada no vídeo Mas bem bacana rapaziada E eu vou falar o preço para vocês Esse jogo aqui Eu cansei de ver na Steam Por R$30, R$29 Estava R$10 Esse Zumbi Driver aqui Estava R$5,99 Ou seja R$6 E o Racer On Foi R$5 Galera Ou seja 10% do valor Dele original Bom galera Essa foi a caçada Dessa semana Espero que vocês tenham gostado muito Curti muito minhas aquisições De Mega Drive Uma pena Realmente foi isso aqui galera A caixa original Da Capcom Era só eu mandar fazer uma luva Como a gente chama Aquele encarte por fora Ia ficar bacaníssimo Aqui está bem fechadinha Sabe Apesar de estar sofridinha Mas está funcionando bem Não tem aquele plástico aqui de fora Eu lamento Mas tudo bem Isso aí a gente Deixar para a próxima E as aquisições de PC Também estão bem baratinhas Galera Comprei lá na Americanas.com Então quem quiser Não preciso nem deixar o link Vocês sabem Como chegar lá É bem tranquilo E para finalizar Obviamente Nossa caçada Vamos para o nosso Bônus Round Galera Mega Drive E no Bônus Round Dessa semana Galera Eu venho mostrar isso aqui Coisa que vocês estão cansados De ver aqui Que é o meu apoio A essa revista Jogo velho Galera A revista número 2 Dos caras Está arrebentando Com o especial Do Mega Man Falando dos 6 primeiros Jogos clássicos Vou mostrar aqui Obviamente Rapidinho Porque eu não vou mostrar Obviamente A revista inteira Muito bem diagramada Como sempre Informações muito bacanas Olha isso Falando um pouco De Battle Tools No final Muito bacana E aqui Obviamente Um bônus especial Que eu sempre coloco Que é o nome Dos apoiadores E olha ali Carlos Mega Drive De Almeida Olha aí galera Com certeza Eu sou um apoiador Tenho muito carinho Por essa revista Que para mim É o melhor conteúdo Retro Gamer Em revista Já lançado até hoje Eu curto muito O bônus dessa semana Para quem quiser saber O que é Olha isso aqui Cara É um simplesmente Um cartãozinho Do nosso Chrono Trigger Para mim Um dos melhores RPGs De todos os tempos Se não for o melhor Num papel muito especial Vem muito bem embalado E vale muito a pena Você apadrinhar Esse projeto Que é a revista Jogo Velho E caso você queira Apadrinhar Ou queira começar A ler revistas Pedir Alguns exemplares Para você ver Cara É muito simples Basta você ir no site JogoVeio.com.br Beleza Mega Drive Esse foi o bônus Obrigado por vocês estarem até aqui Se você curtiu Deixa seu like Seu apoio no vídeo Aquele abraço do Carlão Valeu Fui Aquele abraço do Carlão